Muito bem, nessa visita aos Emirados Árabes, obviamente a gente quer entender o potencial que essa região tem, principalmente nesse relacionamento com o Brasil. Ninguém melhor que a Karen Jones, que é chefe de operações aqui do escritório da Apex Brasil. O escritório está focado, além do Oriente Médio, também no norte da África. E por isso é um escritório estratégico de relações com países interessados nos produtos brasileiros. Mas fundamentalmente, Karen, por que essa relação é tão importante para o Brasil? E o que tem de diferente aqui para que faça com que os nossos produtos sejam interessantes para os árabes, principalmente para o Oriente Médio? Alex, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, é um prazer receber vocês. Olha, é bastante interessante nós falarmos da relevância dos Emirados Árabes, de Dubai particularmente, para negócios de empresas brasileiras. Isso por quê? Porque Dubai tem cada vez aí se posicionado mais como um centro, um rabo de negócios por excelência. Vários investimentos têm sido feitos no sentido de realmente estabelecer esse lugar pela sua infraestrutura logística, o seu posicionamento estratégico. Veja que se nós olharmos, por exemplo, num raio de quatro horas de avião, alcança-se um terço da população mundial. Num raio de sete a oito horas de avião, a partir daqui, dois terços da população mundial. E temos aqui o principal porto entre Europa e Ásia, ali em Hong Kong, aquelas regiões. Então, o porto de Diabolali, que é realmente muito estratégico para a distribuição aqui na região e também em países vizinhos. Então, esse é um aspecto importante para se compreender a relevância desse lugar como um ponto estratégico para negócios. E aí, falando-se mais sobre as oportunidades e por que para o Brasil é interessante, é que os Emirados Árabes Unidos, os países do Golfo e países aqui da região do Oriente Médio, têm grandes desafios do ponto de vista de produção de alimentos. Então, esse é um grande exemplo porque é um lugar estratégico para o Brasil. Como grande produtor que somos, referência do agronegócio para o mundo, nós somos parceiros estratégicos para que esses países possam assegurar algo que é essencial, que é a segurança alimentar. Então, já estamos muito bem posicionados aqui do ponto de vista de fornecimento, por exemplo, da proteína animal. Realizamos grandes negócios aqui com os países dessa região. Mas há também grandes oportunidades para ampliarmos essa pauta exportadora e trazermos outros produtos dos quais temos excelência. Há exemplos frutas, os cafés especiais, pescados, mel. Então, é isso que aí trabalhamos muito ativamente no sentido de alcançarmos esses resultados. Agora, quem está ouvindo você lá no Brasil e, obviamente, se interessou pela exportação? O que precisa fazer? O que precisa saber? Qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, e aí eu quero convidar todos para virem conhecer o Universo Apex Brasil. Porque o Universo Apex Brasil, nós estamos aí, trabalhamos para as nossas empresas com um universo realmente amplo de produtos e serviços para ajudá-las a se prepararem, a se qualificarem para exportação. Então, desde como exportar, até instrumentos de inteligência para identificar mercados estratégicos com oportunidades interessantes para os seus produtos, até o estabelecimento de plataformas, como, por exemplo, feiras de negócios, para que possa ir àquele mercado, ter contato direto com importadores. E aí, até mesmo até nós, nós somos ali na ponta dessa cadeia de serviços, que somos os escritórios que são especializados em determinadas regiões. A Apex tem aí nove escritórios pelo mundo, inclusive o nosso aqui em Dubai, que atende, como você bem disse, Oriente Médio e Norte da África, que vamos oferecer a essas empresas, então, aí um insight, um nível de informações mais aprofundadas sobre o ambiente de negócios desses países, quais são os desafios, como fazer para tentar superar, quais são os critérios importantes para a entrada dos produtos, até mesmo na facilitação para a identificação de parceiros importadores, distribuidores, parceiros estratégicos para o desenvolvimento de negócios. A partir do momento que você estabelece o produto, estabelece o projeto e se instala ou participa desse processo de exportação, quais os diferenciais, você estava contando para a gente da Zona Franca aqui, como é que funciona isso, quais as vantagens, conta mais para a gente. Olha, assim, o interessante, eu acho que a gente tem que dar uma compreendição muito importante, vamos falar aqui de Dubai, de Emirados Árabes Unidos, então, um país que tem investido muito para ser esse centro, essa referência de negócios para essa região e regiões vizinhas, e que já se tornou aqui realmente uma referência no calendário de negócios do mundo. Além de grandes investimentos do ponto de vista da infraestrutura logística, a gente fez a menção aí do porto de Diabolali, que é muito importante para a entrada de produtos, nós temos também aí um calendário de feiras de negócios, que atende a todos os setores aí econômicos, feiras que estão muito bem posicionadas como grandes eventos internacionais, não apenas para alimentos e bebidas, mas para equipamentos médicos hospitalares, cosméticos, higiene pessoal, peças automotivas, vários. E, então, são plataformas importantes para poder fazer essa aproximação com o mercado. Além disso, perceber que esse é um grande centro interessante para a entrada de produtos, e, a partir daqui, através do ambiente de negócios, com sua grande presença de zonas francas, onde a empresa pode trazer o seu produto, ele pode ser nacionalizado através da parceria aqui nos Emirados Árabes Unidos, ou simplesmente pode se utilizar dessa infraestrutura logística para, a partir daqui, fazer uma distribuição facilitada para países da região. Então, há um número grande aí de razões para que as empresas devem considerar, na sua compreensão do significado dos Emirados Árabes enquanto um ponto estratégico para negócios, e que a gente está à disposição aqui para ajudar nessa compreensão. Qual o potencial dessa relação? Essa é uma relação que tem um potencial crescente. A gente já falou um pouco da questão de alimentos e bebidas, a gente já falou que temos uma participação interessante em alguns produtos, mas há perspectivas interessantes para a ampliação dessa pauta exportadora, mesmo dos produtos já industrializados, produtos com maior valor agregado, que a gente tem tanto no nosso país e pode trazer, mas também da compreensão de oportunidades para outros setores. Então, setores também que também há um consumo interessante aqui, e onde a gente tem explorado, mas temos ainda uma participação pequena. Exemplos, já mencionei alguns, como higiene com os médicos pessoais, equipamentos médicos hospitalares, por exemplo. Temos aí a parte de defesa, equipamentos também para defesa, é um setor importante, países dessa região compram muito, e o Brasil também tem interesse em se posicionar melhor. Então, há uma gama de oportunidades interessantes e que a gente está aqui para ajudar a explorar. E você falou dessa questão da qualificação e do desenvolvimento de inteligência de mercado para apresentar para os brasileiros interessados. Quais são os pilares desses fundamentos? Olha, a inteligência, no caso aqui, para esse desenvolvimento de negócios, ela passa por alguns aspectos. Primeiro, nós temos, por exemplo, realmente essa compreensão do ambiente de negócios, de quais são os requisitos para os produtos, as certificações necessárias, há exemplo assim. Nós temos também a questão da inteligência no ponto de vista da oportunidade. Então, levantamento de números, inclusive números específicos aí, ao NCM do seu produto, essa compreensão de qual o número, qual o tamanho dessa oportunidade, quais são os números importados, quem são os meus principais competidores, como é que está sendo, qual é o preço que esses produtos estão sendo vendidos ali, eu sou competitivo. Então, existe um universo importante de vários aspectos que são essenciais. A empresa tem que começar por aí, para poder realmente ter essa compreensão muito clara, se ela é competitiva, quais são as oportunidades, se ela é competitiva e o que ela precisa fazer para que o seu produto chegue até aqui. Muito bem. Como é que a Apex está evoluindo? Há quanto tempo ela está aqui? E como é que ela está evoluindo nos negócios por aqui? A Apex já tem uma presença muito bem estabelecida aqui, Alex. A gente começou inicialmente com um apoio ali, como centro de distribuição, lá nos idos de 2006, 2008, nós mudamos a nossa estratégia de atuação, nos tornamos um centro de negócio, hoje em dia é denominado escritório Apex Brasil, no exterior, e o que é importante é que realmente a nossa presença, nós temos um time muito qualificado, um time experiente, que conhece o ambiente de negócios local, que fala a nossa língua, que fala português, que conhece o Brasil, e que, portanto, está muito acessível à empresa brasileira para facilitar nessa compreensão. Além disso, temos serviços como, por exemplo, levantamento de inteligências, temos serviços como, por exemplo, organização de missões customizadas, de agendas customizadas, para realmente ajudar a empresa a entender os aspectos necessários, acessar compradores, e até mesmo a vir até aqui e nos ter, fazer uma prospecção na nossa companhia. Cara, e finalmente eu quero entender, diante dos compradores, qual é a imagem que o Brasil tem por aqui? Eu pergunto isso porque lá no Brasil, o agro, principalmente, apanha bastante. Mas e aqui? Olha, Alita, eu acho que a gente tem uma felicidade, eu acho aqui, de sermos muito bem vistos. Eu acho que a cultura árabe é uma cultura muito, que onde há uma empatia, assim, a cultura brasileira, temos alguns aspectos culturais que nos aproximam, então, normalmente, somos muito bem recebidos, eles gostam muito do conversar do futebol, de tomar um café junto, daquele bate-papo, que a gente faz com muita tranquilidade, isso ajuda na aproximação pessoal, e isso, então, ajuda, então, nós estabelecermos esse diálogo e abrimos oportunidades. Agora, obviamente, temos que ver aí qual é a imagem do produto brasileiro. Do ponto de vista daquilo que eles mais buscam de nós, até esse momento, que são os produtos de alimentos e bebidas, os nossos produtos do agronegócio, a imagem é muito boa, nós somos vistos como parceiro estratégico, o produto brasileiro é visto como produto de qualidade. E aí, o que é interessante vocês estarem sabendo, e a gente está lembrando, é que o Brasil, do ponto de vista da certificação halal, então, que é um aspecto importante para a entrada de produtos aqui, o Brasil é um dos principais produtores de alimentos certificados halal para o mundo. Então, essa compreensão já nos posiciona aqui muito bem para fazermos esses negócios. Agora, eu acho ainda que existe um aspecto importante, que há uma distância ainda com o Brasil, então, a gente tem que trabalhar mais nessa aproximação para que eles nos percebam como um potencial parceiro, não apenas para a segurança alimentar, mas também para o comércio, para o consumo de outros dos nossos produtos, de outros setores, produtos de maior valor agregado, a compreensão do Brasil, inclusive, como um país que produz com inovação, produz com tecnologia. E com sustentabilidade. E com sustentabilidade. Então, existe aí, eu acho, um universo muito grande de oportunidades. A gente vê isso quando a gente leva as pessoas daqui, importadores, em alguns dos projetos que a gente executa, a gente os leva para o Brasil. E o encantamento, ele é total, sempre. Assim como realmente ficam impressionados, porque vão perceber, vão até lá, e vão ver tudo isso que a gente conhece tão bem, que é o profissionalismo com quem a gente atua, o tamanho e a organização das nossas plantas produtivas, e tudo que a gente faz com tanta excelência. Então, é intensificar mais esse trabalho, é trazer mais informações, é levá-los mais para conhecer lá, e ir realmente facilitando essa compreensão, e isso certamente se traduzirá em melhores negócios. E esse know-how, obviamente, a Apex Brasil tem, e vem ampliando cada vez mais a nossa pauta de exportação, principalmente. Isso é fundamental, e a gente agradece a você por ter nos recebido aqui, parabenizo pelo trabalho, e por favor, coloque mais empresas brasileiras exportando, nos ajude a trazer o Brasil para o mundo. Certamente. Muito obrigado, cara. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Legenda Adriana Zanotto